E já que o Frota falou que é fake news, o que o meu amigo Felipe Barros disse, eu queria saber se isso aqui também é fake news. Raquel Xerazade processa Alexandre Frota por ter sido comparada à prostituta pelo deputado. Está no Diário do Centro do Mundo. É fake news? Então depois ele prove isso. A deputada Lídia Cidamata disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. É de extrema gravidade se não houver provas para o que foi dito. Muitas coisas, na verdade, não se remetem às fake news. Mas essa questão do Abin, do Carlos Bolsonaro, são questões que realmente devem ser investigadas. E caso não tenha lastro, não tenha provas, isso deve ter o seu destino legal, o destino judicial. Até porque a deputada aqui não está como deputada, mas como convidada da CPMI. E é curioso, é o tempo inteiro falando de ataques virtuais. E, obviamente, que existem ataques virtuais que devem ser coibidos, reprimidos, porque já parte para calúnia, para difamação, para injúria, para crimes contra a honra. E isso deve ser responsabilizado penalmente. Por isso há esses tipos legais no Código Penal. Mas também há aqueles em que nada mais é do que a liberdade de expressão. A liberdade de associação de pessoas que se mobilizam numa democracia em que a internet acabou democratizando efetivamente a política e cobram dos agentes públicos, dos agentes políticos, fazendo críticas, fazendo memes. E qual o problema de fazer memes? Ou nós vamos agora partir para o campo da esquerda, o campo do Lula, e querer regulamentar as redes sociais. Mas é curioso que todo mundo agora vira robô. Tem tweet da deputada em que bate 17 mil curtidas. Por exemplo, tem um aqui, ó. A esquerda raivosa e os bonecos de ventrílocos estão em polvorosa por causa da decisão do governo Jair Bolsonaro de autorizar as comemorações devidas ao março de 64. Podem berrar, o choro é livre e, graças aos militares, o Brasil também é. 17.100 curtidas. Quantos robôs, né? Quantos robôs? Se vocês olharem agora as redes sociais, o tweet dela dá 700, 800 curtidas. Será que os robôs, então, trocaram de lado? Será que não são pessoas que gostavam da posição política da deputada por ela ser alguém que levantava a bandeira do governo Bolsonaro e agora, por ter trocado de lado, agora perdeu seus seguidores, perdeu a quantidade de curtidas. Sou solidário quando V. Exª recebe algum ataque, como alguns que foram demonstrados ali, que não são fake news, mas são ataques. Ataques que começam a atacar sua honra e, da mesma forma, eu me solidarizo por conta de um apelido que eu tenho certeza que V. Exª não gosta, que é o Peppa Pig. E eu tenho certeza que V. Exª não sabe quem colocou esse apelido em V. Exª. Quem colocou foi um blog chamado Jacaré de Tanga. E a senhora sabe de quem que é esse blog? É de alguém que está aqui conosco e hoje é seu amigo solidário e fala que tanto que está do seu lado e parabeniza pela sua atuação. O Frota, recentemente, ele fez um ataque no tweet, uma enquete, em que ele questionava se o Adélio, na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, naquela época deputado e candidato à presidência, se ele tinha sido incompetente ou distraído. Incitando, apologia ao crime. Aí pode? Nesse caso, pode? Eu não vou responder a V. Exª não. Depois faz o teu direito de resposta, mas eu não falo com pessoas que mudam de lado como mudam de camisa, não. E mais, já que é falado de dinheiro público, a deputada não respondeu a pergunta sobre a Folha de São Paulo, que diz que a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários. Fábio Zanini, se for fake news, vamos convocá-lo então. Bom, para concluir, muitas pessoas até me questionavam, eu via muitas pessoas criticando a V. Exª. Alguns até que estão aqui hoje, são solidários, que dão as mãos para a V. Exª como se fossem seus maiores aliados, te criticavam, falavam do seu ego, falavam da sua soberba, e eu nunca critiquei. Sempre disse que eu tinha uma dívida de gratidão. Por quê? Diferentemente de V. Exª, eu sou uma pessoa que levo sempre lealdade e gratidão no meu coração. E eu fui, eu sou muito grato por você ter pedido votos para mim, como deputado federal, não sem me conhecer, no Rio de Janeiro. Mas, que o futuro mostrará quem é quem, as urnas vão te mostrar quem é quem, e eu tenho certeza que o seu prestígio, do lado daqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro, que pensam pela fidelidade e pela lealdade, não pensarão boas questões a seu respeito. E pode ter certeza que a política perdoa até a traição, mas não perdoa o traidor. E eu vi o constrangimento do deputado, ele não conseguiu olhar no meu olho, constrangido, porque ele está cumprindo uma missão, um serviço. Que a deputada disse que eu estava acadelado e que eu não estava olhando no olho dela. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira. Bom, e todos aqui me informaram isso. Ah, isso que você falou. A senhora só fala besteira. Por favor, pelo amor de Deus. Além de trair o governo, fala muita besteira. Não tem problema nenhum em olhar no teu olho. Não tem problema em olhar em olho de traidores. Obrigado.